Guys, eu tenho 200 dólares aqui no cs.fail, que eu vou transformar esses 200 em mil. Inclusive, deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Acho que eu tenho mais um pouco aqui de referral. Tenho mais cento e pouco. Então eu tenho um total de 346. Mano, aqui vai ser doideira, tá ligado? Já papo um tape. Vou jogar 100 no 3. Corre Gaben, corre. Eu vou beber enquanto o Gaben corre, ó. Corre Gaben. Caralho. É isso, Gabenzinho. Já estamos com 500. Vamos lá, Gaben. É 3 de novo. Mano, vou até, ó. Bora. Tem mais um chorinho aqui de água. E agora é 150 até 3x, irmão. É isso, Gaben. Já estamos com 700, bros. E 37. Boletinha. 300 no 2. 300 no 2. Pra gente bater a meta. Vem 2. 2. 2. Porra. Mil. 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 Mil vezes. É mil. É isso. Uhul. Chama, papito. Qual é o cupom no CSP? O chat está perguntando. Você clica aqui em deposit. Vem aqui secret code. Saulo, S-A-U-L-L-O, te dá 35% de bônus. Referral code. Saulo, de novo, te dá 5% de bônus. Totalizando 40% de bônus. Com o referral code 5%, mais o secret code 35%, completando os 40%. É isso, irmão. Vamos um ultimozinho aqui então. 400 dólares no 5. Pum, eu fui. Enganei o Gabe, hein? Eu fingi que eu fui no 5, mas eu não fui. Eu fingi que eu fui, mas não fui. Ó, eu ia mamar. É isso, meus lindos. CS feio. 40% de bônus do depósito usando o secret code Saulo. Referral code Saulo também. E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON